22 de março, Dia Mundial da Água, celebrado com um novo desafio. As Nações Unidas querem que os recursos hídricos sejam valorizados numa perspetiva individual. 2.200 milhões de pessoas têm em permanência dificuldade de acesso à água potável, um número que quase duplica nas estações secas. A segurança da água é uma das maiores questões globais do nosso tempo. É uma preocupação humana, ambiental e económica. De facto, a escassez da água está hoje a afetar quase 3 mil milhões de pessoas e a quantidade de água potável por pessoa diminuiu em cerca de um quinto em duas décadas. O uso global de água potável aumentou seis vezes nos últimos 100 anos. Quase 70% é consumido pela agricultura e pela pecuária. A escassez de água está entre os maiores riscos socioeconómicos mundiais. O Papa aproveitou por isso o dia para lembrar que a água não é uma mercadoria. Para nós crentes, a água irmã não é um bem comercial, é um símbolo universal, uma fonte de vida e de saúde. Demasiados irmãos, muitos irmãos e irmãs têm acesso apenas a um pouco de água que possivelmente está contaminada. O Dia Mundial da Água celebra-se desde 1993. A ONU propõe o ambicioso objetivo de garantir acesso à água potável em todo o mundo até ao final desta década. Isto numa altura em que se sabe que, se nada for defeito, a procura de água deve crescer 50% até 2040. A ONU propõe o ambicioso objetivo de garantir acesso à água potável em todo o mundo. O Dia Mundial. O Dia Mundial.